Chegou a hora do esporte no Destaque VM, aqui comigo Luiz Costa, boa noite. Boa noite, Tepe, boa noite a todos. E fala uma coisa, ser atleta de BMX aqui no Ceará, é difícil? Olha, Tepe, é um pouco complicado, viu? Tiago Mancha conversou com a galera que ama praticar o BMX, apesar do pouco investimento no esporte. O BMX, ou bicicross, é praticado com bicicletas especiais, uma espécie de corrida em pistas de terra. Vamos ver! Nós estamos no conjunto Ceará. Viemos mostrar um esporte que fez e faz parte da infância de muita gente. Só que essa galera aí leva isso muito a sério. É o BMX. O esporte surgiu na Europa na década de 50. Ele chegou ao Ceará nos anos 80, mas o BMX tem várias modalidades. A que essa turma pratica é o Dirt Jump. Esse nome é usado porque o atleta costuma ficar sujo de terra ao praticar o esporte. Em Fortaleza, todo ano, no mês de dezembro, acontece o Kamikaze. Um campeonato tradicional que vem para a sua 14ª edição. Os pilotos locais já começaram a treinar, esperando conquistar boas colocações. O Francisco é o organizador do Kamikaze. Ele conta que a luta pelo esporte é grande. É, cara, a dificuldade é sempre grande, né, cara? Como você está vendo aí, é um terreno baldio. As rampas foram feitas tudo no braço. Muita dificuldade, grana do bolso. E o Kamikaze, a gente tem as melhores expectativas, né? A correria é grande também, a dificuldade também é a mesma. Mas a gente está 14 anos aí na pegada, né? Tentando botar o esporte para frente e batalhar mais ainda. O Edneudo é um dos destaques do BMX cearense. Logo no seu primeiro contato com o esporte, surgiu uma paixão. O BMX começou num termo que eu nem sabia nenhum que era o esporte. Alguns amigos do outro lado da minha rua já praticavam esse esporte. Decidi tentar e nesse negócio de tentar eu me apaixonei, me apeguei tanto e até hoje eu estou aí, nessa cena do BMX aí. Leiton é quem cuida dessa pista. Ele nos fala sobre a construção das rampas e a nova geração do BMX no Ceará. Para a gente montar as rampas, a gente compra barro, aí aluga um trator para levantar. A gente modela mesmo com a mão, na mão mesmo, jogando barro com a pá. A nova geração está boa, né? Tem uns moleque aí, o Maneirinho, que está andando muito bem, tem 14 anos. Tem um moleque andando legal, está crescendo muito o BMX em Fortaleza. Ser um piloto de BMX no Brasil não é fácil. No Ceará, o esporte sobrevive através da união entre os atletas e muita força de vontade. Os que despontam nacionalmente superam a falta de apoio, colocando o Estado entre os primeiros lugares. Pratique esportes radicais com segurança e até mais! Pratique esportes radicais com segurança e atletas e atletas e atletas e atletas e atletas e atletas e atletas. Pratique esportes radicais com segurança e atletas e atletas e atletas e atletas e atletas. Pratique esportes radicais.